Bora começar a falar de coisa boa, afinal o esporte, o Pai Sandu tá comemorando o título do Parazão. Pra tristeza do pessoal do Remo, alegria aí do pessoal do Papão. Vamos conferir essa matéria aí, completa. Pressão da torcida, necessidade de reverter um resultado adverso e cobrança em cima de vários jogadores. Ingredientes que dificultam a vida de qualquer clube. Mas para o Pai Sandu, tudo isso se transformou em motivação e o que parecia pouco provável aconteceu. O desafio de derrotar a Tuna por três gols de diferença foi alcançado, mas a caminhada até o objetivo final não foi nada fácil. Logo aos quatro minutos, nessa bola aérea, o árbitro viu mão de Nicolas dentro da área. Pênalti pra Tuna. Paulo Rangel cobrou bem no canto oposto do goleiro. Um a zero para a águia do Souza. O Papão tentou responder com Nicolas e Marlon, mas o camisa 10 testou por cima do gol. O primeiro da equipe, Alves Celeste, veio logo em seguida. Igor Goulart apareceu livre de marcação dentro da área e bateu rasteiro, cruzado, para vencer o goleiro Gabriel. Gabriel, tudo igual na Curuzu. A partir daí, teve início a blitz do Papão em busca da virada. Em dois lances, com Perema e Nicolas, por pouco o Pai Sandu não chega ao segundo. Mais uma vez, Nicolas, em sua especialidade, o jogo aéreo tentou. Mas Gabriel Bubniak estava inspirado e fez um milagre. No fim da primeira etapa, o autor do gol bicolor ficou frente a frente com o goleiro Tunante, mas desperdiçou. Nesse lance, algo que mudaria o rumo da partida. Neto fez falta dura, levou o segundo amarelo e acabou sendo expulso, deixando a equipe Cruz Maltina com um jogador a menos. Pouco antes do intervalo, ocorreu a primeira confusão entre os dois times em campo. As discussões, inclusive, teriam novos capítulos no segundo tempo. Ânimos exaltados e bola rolando para os últimos 45 minutos, que começou com o Nicolas desperdiçando essa cabeçada. As investidas do Pai Sandu eram feitas, em sua maioria, por meio da jogada aérea, mas a bola insistia em não entrar. De tanto tentar, aos 19 minutos, a equipe Alves Celeste finalmente chegou à virada, através de um camisa 9 que saiu do banco para mudar a história do jogo. Nicolas toca para Ari Moura, que faz boa jogada e acha Gabriel Barbosa. O atacante gira e bate forte. 2 a 1. Apesar da vitória até então, era necessário mais dois gols para o Pai Sandu ser campeão. A enorme pressão em cima da tuna era comandada principalmente por Ari Moura, que entrou bem no intervalo, dando trabalho para o time adversário, que pareceu ter sentido o segundo gol sofrido. Precisando ganhar tempo, em vários momentos a equipe Cruz Maltina buscava esfriar a partida, mas não teve jeito. O goleiro Gabriel Bumniac se enrolou todo com a própria zaga. Quem aproveitou a indecisão foi Gabriel Barbosa, que com calma tocou para o fundo das redes. 3 a 1. Minutos depois, veio a confirmação de que a noite era mesmo de Gabriel Barbosa. O camisa 9, inspirado, fez o pivô, se livrou da marcação e com frieza tocou no canto, para a alegria dos bicolores. 4 a 1, Pai Sandu. Na comemoração do gol, teve provocação. E o resto você já deve imaginar. Confusão generalizada. Socos, pontapés e xingamentos dos dois lados. A polícia militar precisou entrar em campo para intervir e acalmar os ânimos de jogadores e comissões técnicas. Em meio ao tumulto, Luquinha, pela tuna, foi expulso. Depois de cerca de 10 minutos de interrupção, a bola voltou a rolar, com o destaque Alves Celeste tentando deixar o quarto dele. Tudo parecia se encaminhar para a vitória bicolor, com o resultado que seus torcedores tanto esperavam. Até Perema e Vitor Souza ficarem na indecisão. O atacante Cruz Maltino acabou sendo derrubado. Pênalti para a tuna, aos 50 minutos do segundo tempo. Nos pés de Léo Rosa, a chance de levar a decisão para as penalidades. O lateral tomou distância, correu para a bola e chutou por cima do travessão. Fim de jogo na Curuzu. Pai Sandu 4, tu não. Sofrido, suado, por isso tão comemorado. O 49º título estadual do Pai Sandu veio em um jogo recheado de vários elementos que o futebol proporciona. E com uma campanha marcada pela instabilidade. Ainda assim, pelo segundo ano seguido, o Papão levanta a taça do Campeonato Paraense. Uma conquista que teve participação fundamental de Gabriel Barbosa. Autor de quatro dos seis gols marcados pelo time Alves Celeste nas duas partidas contra a tuna. A gente sabia que seria difícil hoje aqui. A gente sofreu um pênalti ainda no início. A gente não deixou de acreditar. A gente teve uma atitude muito diferente. A gente agradece a toda a torcida. Agradeço a minha família. Agradeço a Deus pela oportunidade de ter feito esses três gols e ter ajudado o Pai Sandu a ser campeão. Parabéns aí o pessoal do Pai Sandu pela vitória. Ô Nixon, como é triste colocar uma vinheta dessa pra ti, né? Como é? Coloca aí de novo, Nixon. Pai Sandu, Pai Sandu. Coloca, Nixon, de novo. Só mais uma vez. Pai Sandu. Pronto, Nixon. Se acalma. Pronto, já parei já. Não vou te torturar com um negócio desse, tá bom?